Fala galera, eu sou Lidiane Antunes da TVUFMS e trago a programação da recepção dessa terça-feira para vocês. Logo pela manhã, começa a entrega dos kits de boas-vindas aos calouros com camiseta, garrafa e boné, no estacionamento do Teatro Glauci Rocha. A entrega também será feita no período da noite para os estudantes dos cursos noturnos. E às 7 horas da noite, nos encontraremos no Teatro Glauci Rocha, que será apresentado o funcionamento da gestão da universidade, com informações importantes para os estudantes. E ainda, uma apresentação especial com vencedores do Festival Universitário da Canção. A programação será presencial com transmissão simultânea pelo canal da TVUFMS. Não perca, esperamos você!